Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui iniciando o nosso webinar de hoje, que nós vamos falar sobre os rumos da mediação e arbitragem no segmento de previdência complementar. Eu quero começar agradecendo a você que parou hoje nessa quarentena para nos assistir e aprender um pouco sobre mediação e arbitragem e também agradecer aos nossos palestrantes, pessoas do mais alto gabarito que estão aqui para nos ensinar e também juntos trocarmos ideias sobre o que vem acontecendo no Brasil, sobre esse tema e aprendemos todos juntos aqui. Então, muito obrigada aos panelistas e a você que está nos assistindo. Antes de darmos início à nossa sessão de palestras, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, em nome da nossa Comissão de Previdência Complementar da OAB de São Paulo, a CAMIS, Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, o IPECOM, Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar, a FIPECAF, Cultura, Contábil, Atuarial e Financeiro, e também com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB-SP. Não seria possível a realização desse webinar se não fosse o apoio de vocês. Então, muito obrigada a cada um. Boa tarde a todos os palestrantes, queiram abrir um pouquinho o áudio. Então, boa tarde para vocês todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós teremos, então, cinco palestrantes, todos nesse tema de mediação e arbitragem. É um tema que vem ganhando bastante espaço e interesse hoje na nossa sociedade e o que nós vamos tratar nesse webinar de hoje é o enfoque na resolução dos métodos alternativos de resolução de conflitos no nosso segmento de previdência aberta e fechada. Então, para dar início à nossa sessão de palestras e depois de debate, eu vou convidar o doutor Flávio Ferreira. O doutor Flávio, ele tem uma vasta experiência acadêmica, ele é mestre e doutor em Direito e hoje ele coordena cursos de especialização em arbitragem. Doutor Flávio, doutor Olavo, ele vai falar sobre mediação e arbitragem no Brasil, vai dar um panorama para nós de como que esse tema vem se desenrolando no Brasil desde os primórdios até hoje, qual que é a evolução disso. E vai apresentar também as principais diferenças entre os métodos de resolução de conflitos e também as vantagens de cada um. Quem quiser fazer perguntas, por favor, usa o chat que está logo abaixo aqui da tela. Vocês podem fazer as perguntas, nós vamos tentando encaixar entre uma palestra e outra. Com a palavra, doutor Olavo. Obrigado, Elayne. Eu quero agradecer o convite aí que me foi formulado pela querida Ana Paula. Quero dizer que é um prazer estar com meus dois sócios, na verdade os três, que eu também sou sócio da Ana Paula, na Camis, o Ronaldo e o Danilo, que me suportam e me toleram aí todo dia, quase 24 horas. Quero dizer que é um prazer conhecer o Fábio, o Lucas e também a doutora Elayne. O tema que me coube é a mediação e a arbitragem no Brasil. Como todos aqui, a maioria devem ser advogados, dos 65 que nos assistem, nós não podemos esquecer que a maior reclamação, segundo a ouvidoria do CNJ hoje, é a celeridade da justiça. A falta de celeridade da justiça. Alguns autores falam da tragédia processual civil brasileira. É o que o juiz federal Eric Navarro Volkart, em sua tese de doutorado, aponta em que ele trata a análise econômica do processo civil. A morosidade é lamentável, porque ela torna a situação dramática para as partes e para os advogados. Diante desse cenário, que na prática é uma tragédia, conforme diz o Eric Navarro Volkart, nós buscamos meios adequados para a resolução de litígios. E aí nós temos os meios autocompositivos, a conciliação, a mediação, por exemplo, e heterocompositivos, no caso a arbitragem. Os autocompositivos, as partes entram aí em um consenso, ora estimuladas por um mediador ou um conciliador, e nos heterocompositivos, especificamente na arbitragem, há uma lead e ela é solucionada por um árbitro. Então, feita essa introdução, nós podemos, então, fixar algumas premissas. Primeiro, a tragédia processual civil brasileira existe, é a maior reclamação da ouvidoria do CNJ, e nós temos essas duas formas adequadas de solução de litígio. A mediação muito mais rápida, porque não há aí uma lead resolvida por uma terceira pessoa, e sim um mediador, trazendo elementos para as partes chegarem a algum acordo. E a arbitragem, aí sim, nós temos um procedimento, um terceiro resolvendo. A mediação é muito mais barata, tanto que na CAMES nós recomendamos primeiro já tentar uma mediação, porque as pessoas resolvem mais rapidamente. Ocorre que em alguns litígios a animosidade está exaltada, e a mediação não vai resolver a situação, aí sim nós temos a arbitragem. E a arbitragem, ela é, por força de todo o ordenamento jurídico, seja a lei de arbitragem, seja o Código de Processo Civil, equiparada à decisão judicial. A decisão do árbitro, ela tem eficácia de decisão judicial. A lei de arbitragem diz que o árbitro é juiz de fato e de direito, ela diz que a sentença arbitral é título executivo judicial e o CPC encampa essa mesma tese. Tanto que a execução da sentença arbitral se dá por cumprimento de sentença tal como a sentença judicial. Portanto, nós temos aí na arbitragem uma coisa julgada, uma coisa julgada, inclusive decidida em instância única. E aí eu já começo a sem querer entrar nas vantagens da arbitragem, porque ela tem muitas. E dentro da arbitragem, a primeira vantagem é a celeridade. O processo arbitral segundo a lei de arbitragem dura seis meses. Ele pode ser dilatado por convenção das partes. Hoje, o professor Carralho, por exemplo, exemplifica que uma arbitragem dura em média um ano. Na CAMES, o processo eletrônico é muito mais rápido, porque na CAMES não tramita papel. Eu sou árbitro em outras câmaras e muitas vezes a gente tem que assinar um termo de arbitragem que é feito. E aí, por exemplo, o árbitro se nocai diferentes no Brasil. O termo de arbitragem fica rodando pelo meio. Sendo que na CAMES, imediatamente terminada a audiência para assinar, o termo já fica assinado e arquivado no processo. Isso é muito importante, principalmente em tempos de pandemia. O processo digital real da CAMES, e ela foi a primeira do Brasil, e hoje só ela e a Bovespa têm processo digital, traz uma celeridade muito maior do que lá nas câmaras que têm processo físico ou processo que trabalha com nuvem, que não é a mesma coisa, processo que tramita na nuvem, do que o processo digital com plataforma, tal como o PJE, tal como o SAGE, no estado de São Paulo. Outra vantagem é a escolha de um árbitro especializado. Você vai julgar a questão que envolve a previdência complementar por alguém que conhece. Então você vai escolher, por exemplo, o Danilo, o Ronaldo, a Ana Paula, o Fábio, pessoas que estudam previdência complementar, que são da área da previdência complementar. Você não vai pegar ninguém da área do agro para julgar a previdência complementar. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes o juiz não tem afeição àquela matéria. Aquela matéria de direito material para o juiz é totalmente estranha e ele tem uma pletora de processo. Vai ter que parar para estudar do zero aquele tema. Quando o árbitro já tem conhecimento, é muito mais maduro, cientificamente, para julgar aquela questão. Nós temos também a flexibilidade procedimental na arbitragem. A lei de arbitragem não prevê o procedimento. As partes da convenção podem remeter a um procedimento que está previsto em alguma Câmara. E esse procedimento admite transação, salvo as matérias de ordem pública, que não cabe transação sob pena de inunidade, contraditório, ou para defesa, e algumas peculiaridades que são descritas no artigo 32. Também nós temos a possibilidade de confidencialidade na arbitragem, que não é obrigatória, mas que é muito recomendada para alguns ramos do direito. Além disso, nós temos uma redução de custos. Mas, espera aí, redução de custos... Flávio, eu sempre ouvi falar que a arbitragem é muito cara, é coisa para gerir. A Câmara veio justamente para romper com esse dogma. Se você entrar na tabela de custos da Câmara, por exemplo, você vai verificar que uma arbitragem de até 200 mil reais, você gasta com árbitro único aproximadamente 5% do valor do litígio, entre custos e honorários do árbitro. Isso rompe com o dogma de que a arbitragem é cara, porque você ganha celeridade. E você tem que tratar dali daqueles valores que nós estamos discutindo dentro da arbitragem. Em previdência complementar, você não pode gastar muito tempo com uma discussão. Porque a pessoa, às vezes, até morre. Se cair no judiciário estatal, meu amigo, 10 anos, um litígio, sendo que na arbitragem você vai resolver rapidamente. E aí você tem que trabalhar custos de transação e custos de oportunidade, que são conceitos da análise econômica do direito que o advogado tem que trazer para o cliente. E também para aquele que é advogado, outra vantagem da arbitragem é que ele recebe honorários mais rápido, porque o processo acaba em instância única. Bom, nós temos uma limitação de tempo. E, para concluir, há um crescimento absurdo da mediação e da arbitragem no Brasil. Nós temos profissionais qualificadíssimos, profissionais são referências. Nós temos um custo muito acessível. E, pós pandemia, a cada vez mais nós vamos ter necessidade de sair do judiciário que vai receber uma pletora de ações de recuperação judicial, cobranças, discussões de contratos. E a mediação e a arbitragem são uma saída que o advogado deve buscar. Aproveitar o ensejo na ESA de São Paulo, em breve nós teremos um curso de introdução à arbitragem, que vocês vão ficar sabendo pelas redes sociais da Câmara. Para não me alongar muito no tema, que eu quero ouvir meus colegas, eu encerro por aqui e estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Olavo. E, para complementar, qual tem sido o maior interesse nos últimos tempos, até mesmo agora, nessa época de pandemia? E o que você visualiza no pós-pandemia, entre o interesse maior entre a mediação ou a arbitragem, diretamente? Eu sinto que a mediação, as pessoas estão mais conscientes que o litígio sai muito caro. Mas, muitas vezes, a resistência e o brasileiro tem uma cultura ainda de litígio. A arbitragem acaba também tendo repercussões. Nós tivemos alguns casos que resolvemos em mediação recente, mas alguns que não saiu e foi para a arbitragem. Infelizmente, depende muito das pessoas envolvidas e do tipo de litígio. A vantagem é que a arbitragem favorece o cumprimento das disposições contratuais e do que é razoável. Como o árbitro conhece a matéria de direito, dificilmente algum tipo de subterfúgio de uma das partes vai ser resolvido. E não tem aquele fundamento que, geralmente, a outra parte que está errada usa. Ah, eu vou retardar o processo até na arbitragem, não tem essa conversa. Então, uma cláusula escalonada, que tem modelo no nosso site da CAMES, que primeira fase é a mediação. Não resolvendo na mediação e depois na arbitragem, é a mais adequada. O custo-benefício para as pessoas envolvidas é muito melhor. Muito obrigada, doutor Olavo. E obrigada também pela dica do curso da ESA. Bem interessante até para os estudantes de direito, para os profissionais também, advogados, que têm interesse em conhecer um pouco mais. Obrigada pelas considerações. Seguindo, então, falando de Câmara de Arbitragem, nós agora vamos falar um pouquinho sobre a mediação e a arbitragem no âmbito da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da PREVIC, da CMCA. Para isso, nós convidamos o senhor Lucas, Fábio Lucas, e hoje ele é presidente da Câmara de Mediação da CMCA da PREVIC. Fábio? Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui, Elaine, com esse coro tão qualificado de palestrantes. Gostaria de saudar a todos na pessoa do meu amigo Danilo, o qual trabalhou junto comigo lá na PREVIC. E se a CMCA da PREVIC hoje tem esse reconhecimento público, muito se deve ao trabalho do Danilo quando esteve lá na PREVIC. Depois ele foi trabalhar no SUSEP e hoje está na Procuradoria Federal em Goiás, no estado de Goiás. A Câmara de Mediação e Arbitragem da PREVIC, ela teve um nascedor na própria lei 12.154, de 2009, que criou a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC. Lá tem um comando da lei, que é dever da PREVIC promover a mediação, a conciliação, e poderá também dirimir conflitos conforme a lei de arbitragem. Recentemente, em 2015, saiu a Lei Geral de Mediação, a 13.140, e também essa lei, no artigo 43, ela pede que a administração pública, se for possível, crie câmaras de arbitragem para possibilitar a conciliação dos seus regulados, dos seus administrados. Então, em consonância com o artigo 43 da Lei 13.140, de 2015, e o artigo 2º da Lei 12.154, a PREVIC tem a sua Câmara de Mediação e Arbitragem. Inicialmente, ela foi criada em 2010, através da Instrução 7. Eu não sei se o Danilo estava lá na PREVIC naquela época, mas provavelmente já estava chegando. Não é, Danilo? E aí, ela tinha um início ainda um pouco limitado. Ela tinha uma cobrança de custas. E como a PREVIC, ela pode cuidar de casos muito pequenos, conciliações cujo valor econômico é muito pequeno, aquele valor de custa, e era um valor igual, ele não variava conforme uma percentagem, era um valor absoluto, muitas vezes não havia o interesse de ir para a Câmara. Outra limitação que havia, como a PREVIC é um órgão de fiscalização, os fiscalizados tinham medo de levar uma lida ou um conflito para a PREVIC e ter um entendimento interno no sentido de um processo sancionador ou que aquilo vazasse dentro da autarquia e tivesse consequências na área de fiscalização. Sempre houve essa preocupação. Em 2014, houve uma nova instrução, a instrução 10, que retirou essa cobrança de custas, tornando a CMCA um trabalho gratuito, voluntário. Seus árbitros, que são procuradores da PREVIC e advogados, contadores, atuários, renomados do sistema, todos trabalham de forma voluntária e gratuita, sendo um serviço público relevante. Isso aí. E, a partir dali, quando eu cheguei em 2014 na PREVIC, o Danilo me falou que estava muito engessada, não deslanchava a CMCA. E aí a gente começou a tocar esse projeto, que é um trabalho que o Estado brasileiro faz de uma forma formidável, gratuita, voluntária, com alta capacidade técnica dos seus procuradores, especializados em previdência complementar. E um extenso quadro de representantes da sociedade civil, que são árbitros também, atuários, contadores, advogados, renomados. E, com o Danilo, a CMCA começou a ter uma desenvoltura bem maior. Em 2014, 2015, ele tocou ali, junto com o Manuel Dantas, hoje está aposentado, comigo. E a CMCA começou a virar uma realidade. A gente começou a divulgar através de palestras, que a gente não tem verba para divulgação, nem marketing, jamais. A gente não trabalha com isso. Como eu falei, eu acho que o ambiente, o professor Olavo falou, o ambiente de conciliação e mediação, ele é um ambiente democrático, e onde a liberdade de contratar a mediação, a Câmara específica, faz parte dessa autonomia da vontade, a não ser que o contrato expressamente o diga, e ainda assim pode ser entendida como uma cláusula passiva de transação, se as partes concordarem, não estão naquelas de ordem pública. Então, a gente tem essa cultura de liberdade, de escolha da sua Câmara. Então, a gente não induz a que ninguém procure a CMCA, mas, atualmente, temos muitos casos lá na CMCA. Temos algumas arbitragens e algumas centenas de mediações feitas lá. Vamos explicar como é que funciona a Câmara de Mediação e Arbitragem da Previc. Pela determinação legal e das instruções, os conflitos a serem dirimidos pela Câmara da Previc, geralmente eles estão entre a entidade fechada de previdência complementar ou fundo de pensão e seus participantes, ou a entidade de previdência ou as partes, o fundo de pensão, a entidade de previdência complementar e o patrocinador. Essa seria a esfera normal, o ambiente subjetivo, onde nós teríamos as partes que mais figuram no nosso processo. O fundo de pensão contra seus participantes ali, alguma divergência, ou o fundo de pensão e o seu patrocinador no que tanja ao cumprimento de alguma obrigação lá do convênio de adesão, que é o contrato que rege a relação entre a entidade fechada de previdência complementar e o seu patrocinador. Esse é o ambiente subjetivo. O ambiente, o que nós vamos ter de matérias na nossa atuação. Obviamente não vamos citar casos, pela confidencialidade, a gente sempre preserva isso, em alguns momentos pode ser que isso seja objeto de permissão da parte que se divulgue. Normalmente a gente não força, a gente tenta manter esse ambiente de independência, onde a confidencialidade é preservada. Então nós vamos falar de forma hipotética. Nós temos casos, às vezes, onde, por exemplo, um processo de migração de um plano BD para um plano CD que está fechado. Se encerrou aquela janela migratória, alguns participantes não migraram. Futuramente eles viram que aquele movimento foi um movimento bom, aquela migração. Só que a janela está fechada e a entidade não quer abrir ou o patrocinador não quer abrir. Então pode ser que isso venha para uma discussão. Isso é um direito patrimonial disponível, é um direito disponível para que se tente mediar a reabertura dessa janela migratória, trazendo oxigenação aos novos planos, fomentando essa perenidade, essa flexibilidade que os planos de previdência têm que ter. Não sejam tão engessados assim. Às vezes a gente tem casos lá no CMCA que o juiz trabalhista condena um patrocinador, uma reclamatória trabalhista, e manda aportar um valor, por exemplo, num fundo de pensão, que é um fundo de pensão de benefício definido. E aí quando você vai para o regulamento, que é o contrato previdenciário, dentro do plano de previdência complementar, você vê que não tem como fazer aquele valor aportado no plano, no plano BD, ele não tem como afetar o cálculo do benefício, porque o benefício é definido. Ele é, digamos, 80% salário da ativa ou equivalência a um salário da ativa. Então não tem como fazer incidir aquele valor. Muitas vezes o fundo de pensão não tem como devolver aquele valor, porque tem uma sentença o condenando, fica com medo de devolver, e aquele valor fica retido lá na conta da entidade de previdência privada, sem que o participante possa sacá-lo. E a gente tem esse tipo de conflito e tem uma alta resolução lá dentro da Previdic. Obviamente não são tantas entidades, hoje em dia nós temos poucos planos BDs abertos, acho que a grande maioria está fechado, os planos BD, tem uma massa considerável ainda assim de planos BD, mas é um pouco limitado, mas é um caso que aparece. A mediação também pode se dar por um conflito de eleição, alguma discussão entre representantes participantes e os representantes patrocinadores do fundo de pensão, que também pode ser mediado através da Previdic. Isso não seria um direito patrimonial, mas seria um direito passível de alguma mediação, sempre visando o cumprimento da regulação. E esse é um tema polêmico que eu e Danilo sempre discutimos nas palestras. É claro que o ambiente de mediação é um ambiente de direito privado, só que como na Previdência Complementar fechada você tem uma alta regulação estatal, ocorrem algumas limitações nessa negociação, ainda mais quando essa negociação se dá no ambiente do órgão de supervisão que a previve. Então, por exemplo, se a entidade fechada de Previdência Complementar com a entidade de natureza estatal, que a gente chama a entidade 108, reguladas pela lei complementar 108-2001, a gente tem uma limitação nessa negociação que é a paridade. O patrocinador público não vai poder avançar numa mediação se o objeto da mediação ele descumprir a paridade contributiva. ou seja, o mesmo esforço financeiro que o participante fará, o patrocinador está limitado àquele esforço paritariamente. Então, não é possível ultrapassar isso. Isso é uma das limitações da nossa regulação, dentre outras situações. O processo é eletrônico, lá na CMCA, ele tramita com certa facilidade. Como eu falei inicialmente, a gente não provoca, mas estamos sempre divulgando e colocando como mais um mecanismo de desafogar o sistema. A gente sabe que, como o professor Olavo falou, o judiciário está soberbado do processo. E na relação previdenciária e na relação previdenciária complementar, onde você tem que manter no longo prazo uma relação entre fundo de pensão e o patrocinador e seus participantes, a gente nota que a mediação e a arbitragem, ela é muito salutar, porque ela tende a evitar o conflito entre essas partes, entre a empresa que patrocina um plano e os seus empregados que são participantes vinculados àquela entidade fechada de previdência complementar. Essa é uma das características, que a gente sabe doutrinariamente, da mediação e da arbitragem. Elas favorecem as relações de trato sucessivo, de longo prazo. Normalmente, você tem um ambiente conciliatório, que não tolha o diálogo, corta o diálogo. Algumas vezes, a arbitragem vai mais para o acirramento, como o professor falou, mas, em regra, a gente vê que as relações tendem a se manter em um bom nível nesse trato de longo prazo. O procedimento é bem simples, como o professor falou também. A gente segue o regimento da nossa Câmara, o procedimento básico. Nada óbvio que as partes negociem algum procedimento específico, como o prazo, respeitadas as cláusulas de ordem pública, como contraditório, ampla defesa, os princípios, esses não podem abrir mão. Enfim, essa, em linha geral, trazendo a competência da Câmara da Previc e alguns exemplos de litígios que já foram dirimidos por ela, agradecer esse espaço também, estar aqui com o Corotão Qualificado e palestrantes e aguardar alguma pergunta que nos venha aí. Gostaria de agradecer por esse tempo aí. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Foi uma aula e muito clara com a sua didática. Muito obrigada. Acho que ficou bem claro para todos nós como funciona a Câmara e os seus desafios. E fico feliz também que estejam crescendo pelo número de mediações que já existem e pelas arbitragens. sabemos que os temas que envolvem a Previdência Complementar são complexos em sua maioria. Então, eu imagino que tem um bom caminho como alternativa de resolução de conflitos ao judiciário. E nós temos sim duas perguntinhas para você do participante Odemar Freitas. Uma delas é o seguinte, na mesma linha do que você acabou de dizer. Deixa eu até buscar aqui. Ele questiona o seguinte, É possível instaurar a mediação, a conciliação ou a arbitragem de que trata o regulamento da Previc na hipótese de o conflito se referir a fatos que estejam sendo discutidos em processos de fiscalização ou já submetidos ao licenciamento prévio? Odemar Freitas. Odemar Freitas. Boa tarde, Odemar. Obrigado pela pergunta. Muito boa a sua pergunta. Uma pergunta polêmica. Pode a CMCA atuar num caso onde já há um processo objeto de fiscalização ou um processo em prévio licenciamento na diretoria de licenciamento da Previc? Pode, mas não necessariamente será admitido o processo. Como eu falei, o ambiente de conciliação é um ambiente onde você tem que ter a disponibilidade do direito, a autonomia de vontade das partes. Nesse caso que você está me falando, me parece que há autonomia de vontade das partes. Mas nem sempre o processo quando está no ambiente de fiscalização ou no ambiente de licenciamento, todos englobam o processo de supervisão da Previc, nem sempre esse objeto do processo, conforme a sua pergunta, é passível de disponibilidade. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, se o processo de fiscalização estiver tratando de um problema de descumprimento de paridade nas entidades fechadas de 108, esse processo não poderá ser objeto de mediação, a não ser que a mediação seja para que se atenda justamente à paridade. Do contrário, se o procedimento de fiscalização vise alguma recomendação prudencial no sentido eleitoral, de governança, e vocês queiram melhorar esse processo qualificando, aí a gente, embora não é um direito patrimonial, isso pode ser discutido numa mesa de mediação para aprimoramento dos mecanismos de controle. Tudo a gente visa, em previdência complementar, formação de reservas para pagar o benefício. Para isso, precisa de uma governança. Se quiser sentar na mesa de negociação para se evoluir esse processo, é positivo. E na direita de licenciamento, se o processo estiver lá e houver um conflito naquele licenciamento, entre, por exemplo, o que pretende, a entidade isso pode sim, desde que também não fira diretamente uma resolução do CNPC, por exemplo. Desde que isso esteja no ambiente de direito patrimonial disponível, isso pode sim vir à CMCA. Eu sei se respondi a sua pergunta, é possível sim, mas nem em todos os casos isso será possível. Até porque, antes de instaurar, a gente faz uma consulta às diretorias se ela tem algo a apontar em relação àquele objeto de conciliação. Então, é isso aí. Obrigada, Fábio. Só mais um complemento do mesmo participante, que ele questiona o seguinte, ele quer saber se o entendimento dele está correto, que ele colocou aqui, com relação à competência da autarquia da Previc para gerimir litígios, ele entende ser possível instalar procedimentos arbitrários por iniciativa de outros interessados, como, por exemplo, agências reguladoras, associações, órgãos estatais, bem assim, referentes a quaisquer litígios privados, desde que estejam no âmbito de competência da Previc. ele pergunta se está correto o entendimento dele. Então, Aldo Mar, a sua pergunta também é muito boa, bem polêmica também. A competência da CMCA, ela basicamente está entre litígios do fundo de pensão com o seu patrocinador, ou do fundo de pensão com os seus participantes assistidos, ou entre essas três figuras, que são os três principais atores na relação de previdência complementar. Agora, eu tenho entendimento que qualquer ator, qualquer agente, por exemplo, um gestor de fundo de investimento, que tenha um conflito com o fundo de pensão ou com os participantes, e que seja possível resolver esse conflito, e aí nós vamos estar na esfera do direito patrimonial, muitas vezes, eu entendo que isso é possível, por quê? Quando você quer proteger, por exemplo, o ativo se instalar sob gestão daquele gestor de investimento, você, no fundo, você está defendendo a reserva que pagará o benefício dos participantes. Então, há o interesse dos participantes também na solução desse litígio, bem como do próprio fundo de pensão, porque, se for um caso de um plano BD, um plano CV, se esses valores não forem recuperados, possivelmente, se você, se não tiver outros ativos com rentabilidade muito alta, você vai ter que fazer um equacionamento de déficit. Então, isso aí implica no interesse direto dos participantes. Por isso que eu acho que outros atores podem sim, via a mediação da Câmara da Previc, mas, repetindo, há uma certa limitação subjetiva nesse aspecto. Não é tão aberto assim como você colocou na sua pergunta, se agentes reguladores e outros atores do mercado poderiam adentrar a CMCA. Obviamente que não. A matéria, a temática, tem que ser de previdência complementar e relacionada à atividade da Previc. A gente não pode trazer uma matéria, por exemplo, que não se refira à previdência complementar da CMCA. Embora seja um órgão público a Previc, obviamente, a gente não tem competência para dirimir uma matéria que seja, por exemplo, atinente a outra agência reguladora. Perfeito, Fábio. O participante agradeceu e disse que você respondeu, então muito obrigada pela didática e pela disponibilidade nas respostas. Vamos dar um andamento agora, abrindo um pouco mais o nosso cenário com o Ronaldo Galo. Ronaldo, ele é mestre em Direito Previdenciário, ele é procurador federal, atuante na Superintendência Nacional de Seguros Privados. Ele acabou recentemente de lançar um livro sobre arbitragem na Previdência Complementar e o Ronaldo vai falar um pouquinho nessa correlação entre entidades de Previdência, a mediação e a arbitragem. Ronaldo, bem-vindo. E a minha pergunta para dar o gancho para você desenvolver o seu raciocínio é a seguinte, o que você tem visto e sentido sobre o assunto tanto no segmento fechado quanto no segmento aberto? Eu sei que você tem bastante experiência nesse cenário das abertas também. Então vamos lá, queria saber quais são os seus ensaios. Eu visto muito menos do que eu gostaria, Elayne. Boa tarde, Elayne, Fábio, Ana Paula, Danilo, Olavo, queridos amigos, um prazer dividir esse painel com vocês, pessoas, enfim, que dispensam apresentação, queridos amigos, importantes. e muito boa tarde também àqueles que nos prestigiam para assistir essa troca de ideias que a gente tem, tenta dar algo aqui para colaborar para esse debate, mas vocês são muito importantes também fazendo perguntas e tirando a gente do nosso centro de gravidade aqui, de onde a gente desenvolve essas raciocínios com mais facilidade, provocando perspectivas as outras que a gente não tinha deslumbrado. Então, Helene, como eu estava dizendo a você e todos os nossos amigos, eu tenho visto muito menos do que eu gostaria, fazendo uma contextualização inicial, que eu penso que é importante, sempre faço esse tipo de contextualização quando falo de mediação e arbitragem, a gente tem que observar que já de algum tempo a gente tem um sistema de justiça no Brasil que não diz respeito só ao poder judiciário como não diz respeito só à mediação e arbitragem que é para a gente estar falando aqui. Mas nós temos, e aí acho que respondendo, se eu não responder até a pergunta da Carla, não sei se foi para mim ou para o lado, mas a gente tem uma alta concentração de resolução de conflito ou da tentativa de encaminhamento de conflitos para o poder judiciário na tentativa de resolução desse órgão. Obviamente que vai acontecer um estrangulamento e aí parte da culpa é nossa. Por quê? Porque o sistema de justiça vigente hoje no Brasil ele contém o poder judiciário mas ele contém a mediação ele contém a arbitragem ele contém sistemas que podem ser desenvolvidos especificamente para a resolução de um determinado conflito. E aí por que que eu digo que eu vejo menos do que eu gostaria? Porque hoje eu acho que a gente deveria estar falando do sistema de justiça e de formas de resolução de conflito e de como nós podemos criar sistemas de resolução de conflitos especialmente o que está por vir que deve ser uma avalanche de conflitos por conta da pandemia que nós estamos vivenciando. Então eu diria que nós estamos dois passos atrás porque a gente ainda está discutindo de arbitragem e eu não estou falando que falar de arbitragem de previdência privada não é importante eu escrevi um livro sobre isso então eu acho que a segunda edição do meu livro não vai ser previdência privada de resolução de conflitos continua sendo previdência privada e arbitragem mas a arbitragem ela é um dos caminhos dos vários que existem dentro desse sistema de resolução de conflitos então a gente tem um poder judiciário que é um órgão estatal de resolução o que nós estamos falando aqui é como resolver conflitos especificamente como resolver conflitos no âmbito da previdência privada que tem uma perspectiva uma conotação importantíssima quer no que o Fábio já trouxe quer no que o respeito que o Olavo já trouxe a que o Fábio trouxe foi esse é um sistema sistema de seguridade a gente puxa de previdência privada que ele foi desenvolvido pelo constituinte brasileiro para gerar segurança e o que nós não vamos ter agora eu puxo o gancho do Olavo é segurança num conflito que vai ser debatido por 10 anos e que pode piorar e eu vou exemplificar um pouquinho mais à frente então a contextualização inicial é que a gente tem um sistema de resolução de disputas consideravelmente amplo o tribunal de portas para exemplificar e a gente insiste em utilizar uma porta e aqui a gente quer jogar tudo nessa porta que é o poder judiciário o que significa dizer é que os conflitos vão ficar entalados nessa porta e vai ter um monte de porta aberta e a disposição que podem significar numa metodologia de resolução de conflitos muito melhor do que a porta do poder judiciário eu estou falando que a metodologia de resolução privada arbitragem mediação é melhor que a do poder judiciário eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que todos compõem o sistema de justiça brasileiro todos tem como objetivo instrumentalizar o processo é isso é instrumentalizar é ampliar o acesso de justiça para uma resolução justa e a gente só usa uma porta qual é melhor qual é pior me diz qual que é o seu conflito que a gente vai conseguir aquilatar então a minha preocupação hoje é que tudo isso que eu estou falando seria algo que já me deixaria incomodado se a gente tivesse antes do início da pandemia então a gente continuar nessa fase em plena pandemia e o que vai surgir pós pandemia por quê? porque nós teríamos muitos conflitos pós pandemia em outras áreas mas também na área da presidência complementar e esses conflitos eles não vão ser resolvidos da forma binária como nós tratamos aliás nem binária uma forma singular poder judiciar agora a gente já está abrindo arbitragem mediação mas será que um sistema de resolução de conflitos não seria melhor eu vou exemplificar com casos práticos a gente tem planos mais antigos que se comprometiam com uma rentabilidade alta tendo em vista a Selic que nós contávamos na época esses planos eles vão ter dificuldades consideráveis para manter essa dificuldade essa rentabilidade como a Selic de 3% o que acontece é que já há uma perspectiva dessas entidades para dizer talvez eu não consiga honrar e há uma outra perspectiva que eles participam mas como você não consegue honrar ah não é que a taxa Selic caiu em demasia você não pensou nisso numa perspectiva tão longa como são os planos de benefícios muito bem se nós resolvermos isso no judiciário primeiro tempo vai destruir o plano se nós decidirmos isso na arbitragem muito provavelmente uma solução impositiva que certamente resolverá o problema talvez não resolverá o problema que mantém esse plano de pé o que eu estou querendo dizer é que se nós abrimos o LEC por exemplo para esse caso específico que é um caso que eu ando refletindo muito a mediação seria uma medida interessante muito provavelmente a mediação ela pode não gerar num entendimento satisfatório e se a gente tivesse pensado em traçar um sistema de resolução de disputa imediatamente em vez de a gente jogar para uma arbitragem a gente poderia jogar para uma arbitragem com uma sentença sem efeitos vinculantes mas que poderia pautar as partes para reiniciar a conversa para assim chegar num acordo que implicasse uma perspectiva global e que atendesse a todas as partes e que fundamentalmente atendesse a igidez desse plano para daqui a 20 anos ele conseguir pagar o que foi compromissado há 10, 15 anos atrás para aqueles participantes e aí a gente vai alcançar o que? A gente conseguiu o acesso à justiça e a gente conseguiu uma resolução de conflito que leva uma vida justa e que atenda todas as partes eu já ressaltei a previdência privada ela entabula relações que são consideravelmente complexas são vários os participantes os participantes que eu digo são várias as pontas da relação da relação jurídica a previdência privada ela tem contornos que aumentam esse caldo no que diz respeito a geração de de complexidade da resolução desses potenciais conflitos e a gente entender de forma simplista essas resoluções pegando uma desses instrumentos da prateleira talvez seja o melhor caminho talvez o caminho seja a gente começar um sistema de resolução de disputa que começa com uma negociação básica e que vai nivelar a informação e que é um fato que talvez não vai gerar novos conflitos ou então a gente pode partir com uma mediação com uma arbitragem como o Lago já falou com uma cláusula mediada ou então com algo mais nesse sisteminha para atender resoluções efetivas e aí como eu acabei de dizer quem vai estar por trás disso aí são os ativados pensando e tentando criar esse tipo de solução dessas relações complexas do mundo previdência privada nós vamos ter conflito entre entidades e esses conflitos poucos deles acabam vindo para a arbitragem e aí para mim com todo o sentido envolve valores infuntosos entre entidades participantes e quando for entre entidades participantes se houver necessidade da agência reguladora da Previc ou da SUSEP como é que nós vamos fazer para trazer consegue trazer na verdade tem uma lei federal hoje regulamentando a atuação dos órgãos públicos na arbitragem mas e se a arbitragem não se iniciou por meio da Previc ou da SUSEP aí você consegue trazer arbitragem privada é paga como é que esses órgãos fariam para eles se for o contrário começando para jogar numa câmara privada a Previc tem a sua câmara SUSEP não tem e agora a gente tem uma transformação ainda que é um mercado que tem de aproximação e digo mais tem um efeito tecnológico aí que eu não observo ainda no mundo de previdência privada mas é um efeito tecnológico que ele já abraçou o mundo securitário e o em supervisor ele está tendo que se adequar então quando isso chegar também para o mundo previdência privada como é que nós vamos continuar na resolução de conflito uma disrupção algo que muito provavelmente vai se tornar mais dinâmico especialmente por essa reforma da previdência e nós vamos continuar trabalhando com uma porta só ou trabalhando de forma binária com resoluções de conflitos estante me parece que também não é o caso a última coisa que eu gostaria de dizer reforçando o que o Lá falou é os processos eletrônicos vão ser fundamental para quando a gente observar essa disrupção na forma como que é tratada a previdência é privada a serenidade do processo ela é fundamental a gente tem que observar aqui hoje como o Lá também soltou os custos das câmaras de arbitragem eles caíram a Câmara de forma considerável no mercado trouxe esses custos para baixo o que significa dizer que um participante ele consegue assinar uma entidade de presidência para fazer valer seu direito por meio da mediação e depois para arbitragem o que significa também dizer e foi uma pergunta que foi feita enfim na minha na última palestra que a gente eu e o Olavo por acaso a gente fez na Astro no finalzinho do ano passado foi uma participante uma pessoa da palestra que disse o seguinte e qual que é o equilíbrio para um grupo de participantes para enfrentar uma entidade um monstro de uma entidade um monstro respeito a uma perspectiva financeira orçamentária de uma entidade de previdência privada e eu respondo se a gente vai pensando em uma arbitragem coletiva o equilíbrio é total e não poderia ser melhor só que uma arbitragem coletiva você vai conseguir desenvolver como o Olavo explicou em um tempo consideravelmente célebre numa câmara privada especialmente utilizando o processo eletrônico etc o que vai também demorar consideravelmente no processo judiciário e aí eu acresço pior do que o processo coletivo no poder judiciário é a execução do processo coletivo no poder judiciário não é uma é uma constatação o que você pode fazer numa câmara privada e aí depois de novo saindo da caixinha para outras perspectivas de resolução de conflito é por exemplo sentença arbitral dada a implementação por meio de um sistema criado no âmbito dessa própria câmara de arbitragem que vai propiciar o cumprimento a execução dessa sentença de forma séria lembrando que no que desrespeita a previdência privada ainda essa demora de dez anos na solução de um ou de alguns problemas dependendo da perspectiva e muitas dessas perspectivas significa dizer o impacto na relação jurídica de todos os participantes com essa entidade com esse plano pode significar dizer que uma decisão demorada vai implicar na capacidade de manutenção sadia da perspectiva econômica financeira desse plano é simples assim a importância da mediação da arbitragem e de outras formas de solução de conflito mais séries no âmbito da previdência privada nós estamos falando muitas vezes eu ousaria dizer na esmagadora maioria das vezes na manutenção da igidez econômica que é tudo é a forma como esse plano vai chegar quando chegar o seu dia de receber a sua complementação da aposentadoria e essa forma passa pela resolução rápida dos conflitos a resolução na perspectiva de décadas da solução do conflito ela pode onerar e impactar de forma extremamente desagradável para dizer o mínimo a previdência privada e eu penso que daí a sua importância penso que a gente passa por uma mudança de cultura essa mudança de cultura ela é demorada em todas as perspectivas no que diz respeito a gente ter essa noção de que outras são as possibilidades da resolução de conflito também na previdência privada por isso que eu comecei a minha fala um pouquinho não tão otimista na verdade constatando uma realidade mas eu sou muito otimista que a gente está em uma fase de transição para outras realidades é isso bem Ronaldo e é isso mesmo tem que ser otimista mesmo nós estamos plantando já melhorou bastante do passado para cá mas tem um longo caminho pela frente acredito que tem espaço também parabéns pela sua apresentação tem uma até uma expressão que uma participante usou aqui a Vanessa Capua que ela falou o seguinte é necessário abrir multiportas são necessárias e é isso analisar quais são os métodos alternativos que não o judiciário e realmente dar voz para que as pessoas também conheçam quais são esses métodos e divulgar a informação que é o que a gente tem feito aqui e o Eder Carvalhais uma pessoa super conhecida aí no nosso sistema também agradece parabeniza e também ressalta que a importância dos atuários é um super importante mesmo que os atuários conheçam como funciona cada método e possa ajudar nos processos obrigada Ronaldo e você deu um gancho muito grande para os comentários agora do nosso querido Danilo Danilo tem uma missão aí da continuidade nessa questão de futuro então o Danilo ele é mestre em direito e ele é um entusiasta do tema se deixar hoje nós poderíamos ficar aqui até amanhã falando sobre esse assunto que o Danilo não se cansaria tenho certeza disso então tem uma provocação para você Danilo dando em linha até para fazer o gancho com a resposta ali com a explanação do Ronaldo então vamos lá olhando para o passado em que o tema mediação e arbitragem era muito pouco explorado no Brasil e comparando com o nosso momento atual em que as patrocinadoras participantes estão sendo levados a buscar soluções mais ágeis e efetivas diante de tecnologia pandemia todo esse novo normal que nós estamos enfrentando a partir de agora quais são os desafios que você enxerga para os meios alternativos de resolução de conflitos boa tarde a todos boa tarde Elane registrar primeiro o meu prazer imenso de estar aqui ao lado de pessoas tão qualificadas tão queridas e o inicialmente o amigo Fábio Lucas com quem eu tive o prazer de começar a desenvolver esse tema em 2014 se não me engano 2014 2015 enfim se tinha comentado da instrução ainda de 2010 eu participei também daquele momento ainda da elaboração da primeira instrução da Previc que na verdade foi meu primeiro contato com a mediação e a arbitragem então aí já está completando aí uns nove anos que eu estou vivenciando esse tema aí no meu dia a dia e foi um tema que se tornou mais intenso ainda pra mim depois que eu saí da Previc tive a oportunidade de participar da criação da CAMBS aí já numa estrutura totalmente privada ao lado dos meus sócios aí Ana Paula Olavo e Ronaldo né que me botaram um desafio ainda maior né como é que a gente faz pra montar alguma coisa que seja acessível pras pessoas no Brasil inteiro né então assim eu vou compartilhar um pouco das minhas impressões primeiro assim de uma forma mais geral depois olhar mais focado na área de previdência complementar né com relação a mediação e arbitragem de uma forma geral que eu percebo é que a gente está num momento em que esses mecanismos estão bem institucionalizados né a gente olha pro judiciário que fala que são mecanismos importantes a gente olha pro AB que diz que é seu futuro a gente conversa com os advogados que entendem que esse é o caminho mesmo então as decisões judiciais são favoráveis a gente tem uma lei que hoje trata de uma forma bacana adequada a mediação então assim a gente percebe que a gente tem esses mecanismos muito bem sedimentados institucionalmente mas o nível de utilização da mediação e arbitragem dado o volume de demandas que a gente tem ainda é muito baixo e eu acredito isso a dois fatores a primeira falta de conhecimento e o segundo porque ainda são vistos como mecanismos onerosos e aí vem nosso papel aí que eu eu diria pra você que talvez seja a quarta onda de acesso à justiça se a gente deixar de ver o acesso à justiça como sendo acesso só o acesso formal ao judiciário mas vendo também como acesso a soluções efetivas então eu vejo aí que talvez a gente esteja agora no quarto acesso na quarta onda de acesso à justiça aí que que é essa possibilidade das pessoas em geral no Brasil terem acesso a esses mecanismos de forma mais efetiva né então acho que esse que é o grande desafio agora que a gente está se encontrando e que está sendo um pouco acelerado por conta da questão da pandemia né então acho que o volume de demanda se o judiciário não estava dando conta desse nível de demanda imagina agora né e aí eu acredito que que é uma coisa que vai ser rompida talvez a força né que só enfim só tive muita gente escrevendo sobre mediação e arbitragem sem nunca ter utilizado mediação e arbitragem né nunca vi tanto artigo sobre mediação e arbitragem né e assim a prática ainda está muito descompassada né dessa produção acadêmica né bom mas esse é um ponto que eu acho que a gente precisa dar uma refletida né e olhar também que a gente está vivenciando de uma forma geral o cenário econômico político enfim um momento que a gente todo mundo entende como ser um momento disruptivo né que exige um exercício de criatividade dos profissionais e os profissionais da área do direito ainda resistem ao exercício da criatividade né e quando eu falo criatividade talvez não seja só mediação e arbitragem porque mediação e arbitragem a gente está falando de uma coisa que é sei lá vamos olhar para o cenário dos Estados Unidos pelo menos desde 1976 já se fala em tribunal ou sistema multiportas né então a gente fala como se fosse uma grande novidade né eu diria que é uma é uma velha novidade né que a gente está conversando aqui agora mas olhando para o cenário mais próprio da previdência complementar o que eu vejo é que assim os fundos de pensão de uma forma geral eles tiveram uma vivência mais acentuada com arbitragem especialmente quando se trata de mercado de capitais e a grande introdutora desses outros mecanismos no mercado principalmente de fundo de pensão foi a CMCA da Previc embora eu veja que exista ainda alguma crítica à existência de uma cama privada dentro de um ente público eu vejo isso com uma perspectiva muito positiva primeiro porque eu acho que a gente só vai conseguir romper culturamente com essa visão de que o judiciário é o único caminho se a gente realmente abrir os olhos e permitir que seja exercida essa criatividade esses arranjos institucionais inclusive em entes públicos né para desenvolver tanto essa cultura dentro dos órgãos públicos quanto no próprio sistema que ainda olha para esses entes estatais como se fosse o pai ajudando o filho atravessar a rua né e aí uma percepção que eu sempre tive dentro da Previc é que como se as normas não fossem suficientes elas são muitas né especialmente nesse ambiente de fundo de pensão nos casos que não tem normas os fundos de pensão ao invés de procurar construir alternativas nesses espaços pequenos de liberdade eles ainda procuram a Previc para editar pareceres né para dizer para eles o que é certo o que é errado ao invés de construir essas soluções dentro de casa né então assim para mim eu acredito que a grande introdutora dessa discussão foi a CMCA nesse ambiente de fundo de pensão isso me apaixonou pelo tema né porque claramente o volume de ações judiciais que estavam sendo propostas para quem não tem uma visão mais sistemática mas ele ele caminha largamente assim para ser um dos principais fatores de risco de sustentabilidade dos fundos de pensão e me preocupa que ainda hoje isso não seja inserido no próprio planejamento das entidades que são obrigadas a criar sistemas de controles internos mapear os riscos um dos maiores riscos na área jurídica talvez seja o risco de levar para o judiciário não ter uma resposta a tempo e mesmo assim né mesmo que esse risco seja evidente isso não está contemplado nas políticas internas das entidades salvo raríssimas exceções e aí eu já fiz essa provocação uma vez para o meu amigo Fábio Lucas vou fazer de novo não faz o menor sentido a minuta padrão de convênio de adesão que está no site da Previc prevê que em caso de disputa entre o fundo de pensão e a empresa patrocinadora isso vai ser resolvido na alta do poder judiciário eu chamo isso de suicídio programado se você está se programando para o dia que você tiver problema com a sua empresa patrocinadora você levar isso para o judiciário que não dá conta de resolver esse tipo de demanda isso é o caminho para o fracasso e aí assim existem algumas limitações acho que no modelo da Previc a gente precisa dar uma discutida no caso da CMCA especificamente eu vejo como modelo em evolução eu acho que a gente precisa caminhar no sentido de talvez não haver esse trâmite prévio pelas diretorias isso é uma reflexão que a gente precisa fazer acho que é uma reflexão importante uma outra reflexão também que eu acho importante é se tem um juízo de admissibilidade ali de quem está com o presidente da CMCA entendendo que aquele direito é um direito patrimonial disponível que sentido tem no modelo da CMCA o presidente ser escolhido apenas pelo presidente da CMCA e não ser não poder ser escolhido pelas partes e aí eu chamo a atenção para a redação nova que a gente tem no artigo 3 parágrafo 4 da lei de arbitragem que justamente veio para afastar essa questão da imposição de uma lista fechada de hábitos dando mais prestígio à autonomia privada das pessoas que estão envolvidas naquela disputa então acho que são aspectos que a gente precisa refletir um pouco mais num aspecto que aí já não se aplica não só acho que a CMCA mas também nossa experiência com mediação e arbitragem fora da CMCA que para mim é um grande desafio é tentar definir esse conceito de direito patrimonial disponível dentro do ambiente de previdência complementar desse alto nível de regulação já vi algumas pessoas colocando por exemplo que o direito acumulado seria um direito indisponível acho que essa visão é equivocada porque é um direito nitidamente patrimonial e efetivamente se você exclui com essa visão qualquer possibilidade de haver uma composição entre os participantes e a entidade fechada no sentido de procurar construir uma solução que seja mais adequada eu acho essa visão de que só o órgão regulador e o fiscalizador é capaz de achar a melhor opção eu acho que isso é muito equivocado especialmente quando ele tem um regime privado aí que a construção crava como sendo um espaço para os exercícios privilegiados da liberdade e autonomia privada e para fechar eu diria o seguinte a arbitragem dá mais dinheiro mas eu sou apaixonado mesmo é na mediação então para mim é sempre uma grande frustração quando eu deparo com determinadas situações que eu vejo que são situações passíveis de composição de trazer as pessoas para a mesa levantar outras opções eu vejo que as pessoas ainda não conseguiram dar o devido valor para a mediação inclusive na órbita da previdência complementar isso assim na minha vivência realmente eu vejo que a mediação ela possibilita que você construa enquanto soluções para situações muito complexas num prazo muito breve e que crie um espaço apropriado para o desenvolvimento dessas soluções algo que eu acho que especialmente no movimento no momento que nós estamos vivendo que é um momento muito complexo por conta dessa pandemia eu acho que é um caminho que a gente deveria explorar aí com mais vigor isso tanto do nosso lado aqui ou do lado da Previc do CNPC enfim todos os órgãos reguladores acho que isso tinha que ser mais olhado com mais carinho com mais cuidado então essas eram minhas considerações aí para compartilhar com os amigos Danilo como que você enxerga esse cenário todo em um curto espaço de tempo cinco anos difícil prever isso porque a gente está partindo agora para uma situação em que a gente vai ter uma concorrência direta entre entidades fechadas e entidades abertas eu acredito que se as entidades fechadas não conseguirem dar uma resposta muito rápida a essas disputas essas ansiedades não conseguir botar aí os participantes as empresas patrocinadoras na mesma mesa para chegar numa visão compartilhada comum a grande chance é que esse mercado aí seja totalmente dominado pelo modelo das entidades abertas e as entidades fechadas fiquem para trás então essas pessoas acham que tem muito tempo para fazer essa transformação cultural e eu acredito que se as pessoas não acordarem muito rápido pode ser quando elas começarem a olhar já foi já passou esse momento e eu acho que esse risco aí hoje está muito concreto muito próximo tanto por conta da pandemia quanto por conta dessa situação de possibilidade de concorrência direta entre entidades abertas e fechadas é você pensar na empresa patrocinadora que vai estar com a opção de ter entidade fechada ou ali a entidade aberta inclusive as entidades 108 e você vê uma situação em que você está tendo sei lá sem número de brigas de litígios e disputas envolvendo seus participantes nesse âmbito das entidades fechadas então é uma reflexão que a gente precisa fazer entender inclusive por que esse nível de litígio é muito maior envolvendo fundo de pensão de entidades abertas e eu acho que a gente não tem muito tempo para responder isso é verdade tem muito caminho e as entidades fechadas muitos desafios mesmo muitas reflexões a serem feitas e não dá para esperar tem que ser para ontem então a pergunta aqui do Éder Carvalhais que eu acho que é interessante aqui para te passar ele fala o seguinte ele escreve o seguinte que uma vez ele participou de um projeto que foi resolvido através de um acordo judicial e a decisão da justiça se sobrepôs a regulamentação era infralegal sobre financiamento de déficit e distribuição de superávit aí a questão dele é decisões decorrentes de arbitragem teriam a mesma força legal para sobrepor as regulamentações é uma pergunta que muitas pessoas devem ter dúvida acho que é bacana a gente expor mesmo esse assunto mas não precisa ter dúvida não viu Éder a lei de arbitragem é muito clara que a sentença arbitral tem a mesma força do ponto de vista jurídico da sentença judicial isso não existe nenhum tipo de dúvida com relação a isso não o que talvez possa ter algum tipo de discussão é a mediação mas eu costumo dizer que a gente olha só sobre a perspectiva do efeito jurídico e a mediação mais importante está no processo como é um processo que as pessoas sentem que elas estão participando ativamente da construção da solução final ele tem de ser muito menos questionado ainda do que a sentença arbitral e do que a própria sentença judicial que as pessoas sentem que elas chegaram no resultado porque elas queriam chegar naquele resultado então tem que olhar para esse aspecto social psicológico também então eu diria que tem tanto ou mais efetividade se você for olhar tem muita sentença judicial que você nunca consegue cumprir ela demora demais e a parte continua resistindo mesmo quando vai para a execução a celeridade também muito mais rápido e mais prática tem toda a questão da confidencialidade também é a questão de realmente buscar informação para entender como é que funciona muito bem obrigada Danilo obrigada pelas considerações foi ótimo e agora vamos para a nossa última painelista doutora Ana Paula doutora Ana Paula ela é doutora em direito professora advogada diretora do Ipecom presidente da nossa comissão de previdência complementar da OAB uma pessoa que todos nós admiramos muito com quem aprendemos bastante e a Ana Paula hoje ela vai fechar o último painel ficou para ela para falar um pouco sobre qual é o reflexo disso tudo diante das dificuldades dos conflitos que nós vamos ter provavelmente em decorrência da lei geral de proteção de dados um assunto também que dá pano para a manga aqui para falar mais um webinar inteiro e como que você entende Ana de que esse sistema como é que você entende que o sistema de previdência complementar ele pode enfrentar esses conflitos levando em consideração a mediação e a arbitragem e também se você entende viável a adesão das entidades desse sistema a ODR envolvendo as resoluções de disputas online pode abrir o seu microfone Olá Elaine muito obrigada em nome da comissão também agradeço imensamente a participação de vocês todos dos panelistas dos meus queridos amigos que estão hoje aqui Ronaldo Fábio Danilo Olavo o Fábio que está sempre lá cheio de compromissos e aceitou aqui gastar um pouquinho o seu tempo com a gente muito obrigado Elaine que está fazendo uma ótima condução uma condução muito bacana agradeço a todos e falar de previdência complementar hoje de proteção de dados a gente podia voltar só um pouquinho no tempo e é muito interessante a gente ver como essa questão da proteção de dados pessoais ela foi sempre uma batalha que a gente não percebe por exemplo eu estou lendo uma obra muito bacana que conta a história da implantação da proteção de dados ou da implantação do sistema de seguro social americano desde 1935 quando o Roosevelt começou a estabelecer o seguro social e a questão que girou em torno disso isso está muito próximo do que nós vamos falar hoje aqui a questão que gerou em torno disso atribuiu um número de seguro social às pessoas esse número de seguro social que hoje é a verdadeira identidade nos Estados Unidos mas isso trouxe tantas questões que a gente fica até admirada e questões que tratam exatamente do que a gente volta a tratar a cada fase de como esses dados pessoais os dados de todos nós são utilizados são tratados até na dicção da lei 13.709 mas o interessante é que quando foram fornecer os dados para ser atribuído o número de seguro social nos Estados Unidos os receios eram os mesmos primeiro era dizer assim poxa vida o que vão saber de mim o que o meu empregador vai saber de mim e ali tinha várias questões que se você era casado por exemplo mulheres casadas eram excluídas vejam eram discriminatórios mulheres casadas eram excluídas negros eram excluídos depois pessoas que tinham alguma deficiência de saúde tinham problemas que vão descobrir estrangeiros que estavam ilegais e ao mesmo tempo ser coberto pelo seguro social era muito importante era um período de guerra o seguro social trazia alguma tranquilidade então você se sentia excluído por não ter o número mas com muito medo de atribuir o dado e o que que iam fazer com aquele dado pessoal que é exatamente o que a gente se pergunta hoje o que que vão fazer com o meu dado pessoal ele vai servir para me discriminar ele vai servir para ser utilizado em finalidades que nós não concordamos é a mesma questão e inclusive também houve o debate poxa mas as pessoas podem ser números aí um um debate muito mais filosófico né mas vejam hoje na pandemia a gente também acaba ouvindo mas as pessoas são estatísticas né eu posso ser só um número o que está atrás deste número né e como esse número vai ser protegido na previdência complementar o o Danilo fala de uma que é preciso ficar atento para uma transformação de cultura que ela seja rápida e com a lei geral de proteção de dados essa transformação da cultura vai ter que ser mais rápida ainda primeiro porque se a gente na previdência fechada e na previdência aberta quer ter cliente né porque hoje a fechada vai precisar também do cliente ela vai com a reforma da previdência vender produtos também né e produtos ela já vende produtos mas ela não tratava como produto e esse produto vai ser vendido para um cliente e esse cliente vai ter que ter a sua proteção o dado que ele for fornecer muitas vezes dados que são né sensíveis vai ter que haver essa proteção e então quem vai vender produto tem que conhecer o cliente tem que conhecer o cliente e os dados do cliente tem que proteger os dados do cliente em todo o ciclo da proteção de dados não vai ser tarefa muito simples e como vão ser resolvidas as disputas porque se já no setor nós temos uma extrema judicialização né o Danilo outro dia a gente conversava e dizia aí só que para as fechadas a gente tinha perto de 100 mil ações em andamento né fora as abertas que tem uma relação de consumo clara e que também enfrentam bastante judicialização como a gente volta a enfrentar isto na questão da proteção de dados porque além de reclamar do reflexo além de reclamar da taxa de administração além de levar ao judiciário várias questões que são afetas ao contrato de previdência complementar vai ter mais um elemento que é como foram protegidos esses dados bom uma tendência mundial para essas relações que são equiparadas na legislação europeia e na legislação americana em relação de consumo é utilizar o método de resolução de disputa online né que é um método muito mais célebre mas ele não deixa de ser uma EBR o Ronaldo o Danilo o Fábio o Olavo que são professores nessa matéria eles podem até depois né caprichar onde eu falhei hein mas vejam o ADR a forma alternativa de resolução de disputas ela pode se dar pelo método online é quando ela se transforma numa ODR e quando eu tenho uma ODR ela é uma tendência para o consumo uma vez eu logo quando saiu a LGPD eu liguei para o Ronaldo e falei assim Ronaldo olha a gente precisa falar tudo sobre o ADR ele falou assim calma aí Ana o negócio ainda vai andar e é verdade porque salvo o melhor juízo nós não temos tradição né na ODR enquanto em outros países nós vemos a ODR bastante desenvolvida inclusive na Europa dentro do próprio comitê europeu nos Estados Unidos como diretiva direta para as relações de consumo para as relações comerciais aqui no Brasil nem nas relações comerciais nem no e-commerce muitas vezes você consegue ter uma uma disputa uma resolução de disputa e comparativamente nós temos aí o consumidor.gov que é uma excelente plataforma mas que ele não é exatamente uma forma de solução do conflito integralmente nem o reclame aqui que é o que nós estamos acostumados né foi feito um estudo recente comparativo entre o reclame aqui e a forma de resolução de disputa de ODR no âmbito do comitê europeu né e falaram que o consumidor.gov ele resolvia muito mais casos ele dava o meio de contato direto né entre o consumidor e o prestador o fornecedor né mas só tinha um detalhe ele atendia muito mais mas ele não oferecia uma forma alternativa de resolução ou seja não tinha participação de um mediador não havia participação de um terceiro para compor aquela questão então este tipo de solução não evita a judicialização que vai na pergunta do Eder bom o que eu resolver na arbitragem está resolvido tá né eu não vou judicializar né o que eu resolver na mediação é questionado mas está resolvido ele está formalizado muitas vezes ali na relação do consumidor.gov você não solucionou de fato a questão e é esse meio seguro que coloca um ponto final que precisa ser desenvolvido no Brasil mas de uma forma célere onde por exemplo ocorreu um problema com meus dados uma coisa que me preocupa muito em questão de dados é não só o tratamento porque o tratamento ele é visível é o descarte do dado né o direito de ser o famoso direito de ser esquecido de deixar os dados ali daquelas pessoas que não estão mais no meu rol de tratamento o que eu vou fazer com esses dados e isso pode sim ser trazido para o judiciário obviamente né o próprio STJ já se prepara para uma judicialização ímpar mas por que para o judiciário por que que essa questão não pode ser resolvida como uma relação de consumo que ela vai ser e como a previdência complementar especialmente a fechada vai encarar esta questão né de que mais uma vez ela pode se ver frente a uma relação de consumo e como ela vai levar isto para uma solução e é óbvio que é evidente uma resolução online anos do judiciário do que o tempo que vai levar para que se forme uma jurisprudência em proteção de dados porque todos falam não a jurisprudência o judiciário já enfrenta isso ele já enfrenta incidentes com dados ele já enfrenta incidentes de segurança mas ele enfrenta não no potencial que a LGPD vai trazer né no potencial que vai despertar das pessoas em relação aos próprios dados dela então tudo isso a previdência complementar ela vai ter que estar pronta para enfrentar e por isso que o desenvolvimento e a implantação e uma efetiva ODR no Brasil é necessário mas daí o meu amigo Ronaldo disse que era para eu ir devagar com a dor eu estou indo Ronaldo mas eu já estou falando porque a gente realmente precisa desenvolver isso e precisa criar essa cultura na previdência complementar que não dá para uma entidade fechada para as entidades fechadas que já não são muitas pularem de 100 mil ações judiciais para 300 mil ações judiciais por causa de proteção de dados pessoais né não pode também você contratar um plano de previdência aberto e dali você ter várias outras questões além da taxa do carregamento do seu perfil de tudo que você tem ainda para cuidar nesse contrato então a efetividade estaria sim na ODR que tem várias ela simplesmente leva a mediação arbitragem para o cenário online né inclusive existem lugares onde há o building advice que o building advice é você ter ali um comitê que vai te aconselhar naquela relação que também supera o que a gente tem hoje no consumidor.gov que repito é uma excelente plataforma ela realmente leva a composição mas de outro lado ele não permite uma solução definitiva então assim é uma questão que a gente tem muito a tratar hoje a gente só trouxe aqui um pedacinho né porque é uma matéria muito rica inclusive porque afeta uma nova fase do que a gente entende por dado pessoal e por privacidade então Helene por hoje é esse o meu a minha contribuição modestíssima já temos um assunto aí para o nosso próximo webinar da nossa comissão maravilhosa podemos pensar nesse tema porque ele é muito rico e realmente assim como mediação arbitragem LGPD tem muitas dúvidas muitos questionamentos ainda para serem debatidos né então tem é um campo muito rico para discussão mesmo e debate e para socializar aí com toda a comunidade né muito bacana Ana muito obrigada deixa eu começar a encaminhar agora para as considerações finais tem uma pergunta que veio aqui no chat que eu direcionada ao doutor Olavo que também vai de encontro com o que a gente tem falado aí de do avanço né da mediação e arbitragem no Brasil a pergunta é de Carla Mendonça Ferreira ela pergunta o seguinte doutor Olavo por que no Brasil ainda há tanta resistência em fazer conciliação e arbitragem a que se deve ao fato dos advogados preferirem tanto litigar se deve ao fato dos honorários pergunta dela Perfeito Carla é uma questão cultural né infelizmente a mediação e arbitragem ainda são desconhecidas por grande parte da população jurídica os próprios advogados não sabem diferenciar às vezes mediação de arbitragem no Conselho Federal do AB nós temos uma comissão especial que tenta fazer um trabalho de divulgação de arbitragem eu tenho o prazer de ser membro e algumas iniciativas já foram tomadas hoje a arbitragem ingressa no projeto pedagógico obrigatório a mediação também do curso de direito há uma tentativa também da inclusão de questões no exame da ordem então os advogados preferem e são criados para litigar né sendo que na prática o advogado tem como trabalho resolver problemas e deixar o cliente mais feliz sendo que na mediação e na arbitragem o custo é muito menor e a decisão vem muito mais rápido às vezes até o acordo na mediação portanto acho que eu entendo que é uma questão cultural o advogado tem muito aquele perfil no Brasil de briga de contencioso e vamos para a corte eu vou te processar acabar com o seu patrimônio quando na prática é um desgaste terrível um tempo imenso e que não resolve direito sucessório então devia ser obrigatório mediação e arbitragem as pais ficam litigando lá nos inventários ficam 10 15 30 40 anos tem um amigo meu que publicou um livro pela Saraival o Paulo Lucena de Menezes coordenou junto com uma colega acontece nas melhores famílias só sobre briga de herança então assim é uma cultura terrível e o judiciário não tem como dar conta gastamos uma parte considerável do PIB com o judiciário e acredito que em matéria de direitos patrimoniais disponíveis vai ser a tendência a excluir impor uma mediação e uma arbitragem obrigatória porque nós não estamos dando conta e deixar o judiciário para direitos indisponíveis matéria penal acho que esse é o futuro sem nenhuma pretensão de exercer atividade futuro é a cultura mesmo para ser desenvolvida muito obrigada doutor Olavo e tem mais uma pergunta a última pergunta para o Fábio doutor Fábio a pergunta é seguinte do Luiz Antônio Muniz Machado ele pergunta o seguinte é possível instaurar um processo de mediação na CMCA já existindo um processo judicial entre patrocinador e entidade de previdência fechada eu acredito que sim a gente tem casos onde o judiciário até sugestiona as partes que se for possível a conciliação procure não vejo nenhum problema nisso não desde que as partes tenham convergência em adotar essa medida eu acho que isso aí e o objeto da ação seja patrimonial disponível está na mesma esfera de abrangência o próprio judiciário tem fases conciliatórias de mediação legal obrigada Fábio nós respondemos a maioria das perguntas que recebemos se tiver alguma pergunta que a gente não tenha recebido já tem que estar direcionada da melhor forma possível e vamos fazer agora nosso bate bola final acho que podemos começar por você Fábio um insight as suas considerações finais gostaria de agradecer mais uma vez eu achei muito interessante todos os painéis inclusive da Ana falando sobre a proteção dos dados muito bacana parabéns Ana meu amigo Danilo a gente tem um vínculo maior porque nesse processo agora ele me lembrou ele participou da redação da primeira instrução que criou a CMCA lá na Previc e em 2014 ele abraçou esse projeto junto comigo e alavancou realmente a CMCA no cenário nacional hoje a CMCA é um órgão conhecido no sistema de previdência complementar fechada eu acho que todos os painéis foram muito bons Ronaldo também Olavo e gostaria de agradecer por esse espaço e de perdão desculpa por alguma coisa que não tenha preenchido aí na minha fala mas se der tempo ainda podemos debater ainda alguns minutos obrigado a todos obrigado Ronaldo também gostaria de agradecer foi um prazer trocar ideias com você Elaine Fábio Ana Paula Danilo Olavo queria destacar acho que a Ana foi muito feliz em inserir ODR na apresentação dela online a gente é incrível como a gente está no mundo cada vez mais virtual e a gente insiste em resoluções analógicas isso não vai dar certo então quando eu falo que para além da mediação arbitragem judiciário a gente devia estar pensando em sistemas de disputa eu acredito que esses sistemas de disputa eles devem vir com uma base que é ODR que é uma base de resolução de disputas online não adianta a gente ficar querendo virtualizar medidas analógicas então os ODRs como a Ana explicou são soluções diferentes que vão tentar aparcar conflitos virtuais que estão pulando a todo momento e que cada vez vão estar mais presentes no mundo previdência complementar então é isso e agradecer mais uma vez essa participação da possibilidade de voto Danilo Bom pessoal eu queria só agradecer por mais essa oportunidade de estar com vocês aqui falando sobre esse tema principalmente o meu amigo Fábio Lucas que abraçou esse tema comigo com muita dificuldade lá atrás é bom ver esse assunto florescendo eu acho que ele tem que florescer para todo lado dentro do jurídico interno advocacia terceirizada enfim entre as câmaras eu acho que tem que ter um ambiente colaborativo que realmente o judiciário não vai dar conta dessa demanda fazer uma provocação final para os nossos colegas advogados que ainda sabem trabalhar apenas com a ação judicial que esse modo de advocacia eu creio acredito firmemente que está chegando ao fim acredito que o advogado que não souber trabalhar com ODR mediação arbitragem saber diferenciar saber que situação que deve ser utilizada cada uma dessas coisas eu acho que esse advogado ele vai ter dificuldades sérias aí em um prazo muito curto então fica o convite para conhecer mais essas ferramentas e bater um papo também tanto comigo o Sudacamos quanto o Fábio lá com a CLCA acho que é importante agora a gente se aproximar e conhecer essas múltiplas opções acho que esse é o momento perfeito para isso então muito obrigado pela sua oportunidade de conversar com vocês aqui hoje obrigado Danilo doutor Olavo quero agradecer dizer que foi um momento de muito aprendizado eu adorei as palestras dos colegas infelizmente fui indelicado eu precisei trabalhar ouvindo vocês aqui porque eu estou com muitos processos da Procuradoria do Estado e quero convidá-los para um webinar com a ESA de São Paulo já vai estar disponível no Instagram da CAMES sobre resolução de conflitos online e eu serei o mediador junto com Ricardo Dalmaso Marques Carlos Butore e Eric Navarro Volkart que são grandes autoridades no Brasil e no caso do Carlos trazendo a experiência do Moldria que é a plataforma de negociação do IB a maior plataforma do mundo dia 30 de junho às 19h maiores informações no meu Instagram Olavo Ferreira ou no Instagram da CAMES sobre esse webinar muito obrigado aí fico muito feliz com a presença de todos e aprendi muito com meus colegas obrigado obrigada Ana Bom eu aqui Elaine eu sou café pequeno sou café com leite porque eu eu fui criada e bem criada assim há bastante tempo criada no contencioso violento judicial então aquela briga sem fim né e depois que eu me aproximei desse grupo é que eu comecei a enxergar o outro lado né parece que eu tive uma visão mas não é eu comecei a estudar a entender começou justamente vou até narrar isso porque é muito bacana eu conheci o Danilo e o Fábio Lucas na Abrap numa reunião da Abrap e foi lá que a gente começou a conversar sobre CMCA começou a conversar sobre CNPJ por plano foi lá que começou a conversa os dois lá e eu não eu conhecia que eles estavam na Previc mas eu não tinha assim trocado uma ideia e depois eles me apresentaram Olavo e o Galo e daí é que eu comecei a interagir melhor com o que eu acho que com toda certeza vai ser a solução mais acertada para a composição de conflitos porque ela vai trazer tudo que os panelistas falaram e ainda mais na Previdência Complementar que é uma situação tão delicada especialmente na Previdência Fechada onde a relação com o patrocinador é sempre muito complexa com o participante também com os sindicatos associações representativas como isso muda com os planos instituídos então essa questão eu acho que ela é talhada a Previdência Complementar como também a proteção de dados pessoais ela é talhada para as formas alternativas de resolução de conflito por isso que eu tenho aprendi muito mas ainda não passei de ano Helene quero agradecer estou tentando passar de ano mas tenho medo de levar bom você não imagina mas agradeço muito mais uma vez aqui em nome da comissão foi um excelente evento como não poderia deixar de ser e sempre agradeço acima de tudo o tempo das pessoas obrigada as pessoas que hoje estiveram conosco muitos estiveram e as perguntas foram ótimas precisamos repetir o debate abraço a todos obrigada e é isso gente e para mim foi uma honra mediar esse evento realmente com pessoas que eu admiro e respeito muito pessoas que conheço do sistema que o sistema de Previdência Complementar me deu tenho a honra de participar da comissão de Previdência da OAB que aprendo bastante e que venham próximos eventos outros tantos para que todos nós possamos aprender bem eu aprendi muito hoje imagino que para quem esteja em casa também temos muitos estudantes de direito para os estudantes vocês observam que temos caminhos imensos para serem estudados para quem não conhece o sistema de Previdência Complementar também fica o convite e para a questão de mediação arbitragem que é um mundo infinito de aprendizado então muito obrigada para quem está em casa obrigado aos finalistas pelo tempo que foi dispendido para a gente estar aqui hoje e só ratificando aqui uma informação importante que eu vi que muitas pessoas pediram certificados a OAB vai emitir todos os certificados com as informações das inscrições então fiquem tranquilos com relação a isso e é isso gente nós encerramos aqui deu mais ou menos uma hora e meia de webinar com mais de 100 pessoas online então eu agradeço muito a oportunidade fiquem bem se cuidem e até o próximo evento um abraço a todos tchau 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 gente obrigada um abração obrigado obrigado gente a todo mundo um abraço tchau tchau obrigado Matheus obrigada Matheus tchau